Chegamos aqui, aqui ó, entramos lá, fizemos um pipizinho, comemos, e aí agora que a gente vai mostrar pra vocês. Vocês não vão ver assim de primeira mão junto com a gente, que a gente já deu uma olhadinha por cima, foram 3 horas e meia de carro pra cá. Então a gente já chegou assim com fome, sabe? Vamos resolver isso. Mas aí agora que a gente vai ver e filmar um pouquinho também pra vocês. Aqui do Cabo Norte. Estava bastante nuvem, bem baixinha, quando a gente chegou. Mas agora elas deram uma levantada. Não tá tanta, tanta, tanta não. Vou sair da imagem pra vocês verem, né? Afinal de contas a gente veio aqui pra ver e fazer vocês verem também. Aqui é um monumento, como se diz assim. Aqui está o... Siga barns de todas as costas de mundo, vêm juntos no Nordkamp em junio de 1988. I luta de uma semana criou. I luta de uma semana criou, 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 criou. É um symbol para a equipe, a equipe, amor e alegria. Yasmin, Tanzania. Parfão Brasil. Parfão Brasil, Ligi. Prêmios, Japão. Thailand. Thailand, Itália. Gloria, Itália. Anton. From... Rete-Union, ou Rússia. E Louise, USA. USA. Olha só, galera. Tem quem aqui? Rafael, do Brasil. O Rafael está aqui. Ele é o segundo. Ali. Cadê Cristo? Estou aqui, Ana. Cê, Sonnute. Ele disse, parece o Cristo Redentor. É, parece mesmo. O restaurante do lado de fora é assim, ó. E a gente saiu dali. Aí veio direto pra cá. Vou mostrar pra vocês depois num outro ângulo. E os símbolos estão lá. E aqui tem mais nada, gente. Só o mar. Tem uns corajosos ali com barraca de camping. E o mar. O infinito de mar. Aqui no Globo tem bastante gente. Bastante gente mesmo, né? Afinal de contas, não é todo dia que você está no topo da Europa. Men. Men. É, acho que não é verdade que isso é o mais nordeste ponto da Europa, porque é um lugar de perto da natureza. A gente vai lá. Vamos lá. Vamos lá para ver. Sim, vamos ver. Você vê o neste lá. Ele ainda está um pouco mais longe. Sim. Mas é tão pequeno. Você deve chegar lá para o bolo. Você deve ir lá para o bolo. Sim. Aquela ponta que o Hegel está questionando, aquela pontinha ali, ela vai um pouquinho mais para frente do que esse penhasco. Então ele acha que aquele lugar deveria ser considerado o ponto mais ao norte da Europa do que esse aqui. Porque aquele ponto daquela pedra vai mais para o norte. Mas oficialmente é esse lugar aqui. Para ali não tem estrada. É só uma montanha. Então você teria que passar por toda aquela montanha a pé e ir para ali. Então o ponto mesmo oficial é esse aqui. Essa ponta aqui que nós estamos agora ela é 370 metros acima do nível do mar. E tão alto, tão longe. Olha o que tem ali. Flores. Flores. Olha isso. Eu não sou uma pessoa ultra, mega, hiper viajada. Pelo contrário eu viajo até pouco. Mas eu tenho a minha lista pessoal de lugares que eu sonho em colocar os meus pés. Muitos deles estão no Brasil. Muitos deles aqui na Noruega. E uns outros aí espalhados pelo mundo. E hoje eu estou super feliz em ir na minha listinha e colocar cheque no Cabo Norte, sabe? Não imaginei que fosse tão especial. Muito, muito lindo aqui, gente. E a sensação de você estar tão ao topo, sabe? É algo muito gostoso de sentir. E os idiomas que você escuta ao redor que são milhares. Muitas pessoas falando diferentes idiomas no mesmo lugar. Talvez em busca do mesmo sentimento também, sabe? Essa sensação de estar tão ao topo. é algo muito gostoso de sentir. Muito mesmo. Nessa ponta aqui tem um monumento que o Oscar II que foi rei da Noruega esteve aqui em 2 de julho de 1873. No bilhete você pode assistir filme sobre esse lugar no cinema que tem aqui. e aí nós vamos. Estamos curiosos para saber um pouco mais da história do Cabo Norte. Nós estamos descendo para o cinema. Então, eu volto aqui. Já, já. Aqui são os horários, ó. Meia hora de filme e ele passa de meia e meia hora. Mas já tem algumas pessoas aqui. Eu vou desligar e volto daqui a meia hora para mim e daqui a alguns segundos para você. Tem bastante gente já, olha. A gente vai olhar também. Estamos saindo agora da sala do cinema aqui do filme sobre Neca. Gente, eu vou ter que abrir um parênteses aqui no meio de tanta coisa. se você vier ao Cabo Norte assista o filme. Porque é um filme incrível. Incrível. Eu me emocionei e me impressionei várias vezes. Muito, muito, muito bonito. Muito mesmo. Ele conta desde a época do verão. Vou dar um spoiler para vocês. Que aqui é o Sol da Meia Noite. É muito, muito forte. Então eles falam que aqui é a casa do Sol da Meia Noite e da Aurora Boreal. Que é muito comum aqui também na Aurora Boreal. E aí mostra toda essa região durante esse período de inverno e de verão. Mas também das pessoas que moram aqui em Honesvog. E como elas sobrevivem durante o inverno e durante o verão. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Eu amei. E o Hegel. O Hegel está aqui esperando. Imponente. Está impressionado? Sim. Como foi? Porque é muito bom. Muito bom. Muito bom. Turismo. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Não é tão fácil fazer alguma coisa aqui. Um lugar como esse. Não. É tão fácil. Um lugar grande. 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 Absoluto. Um lugar grande. Um lugar grande. Ele diz que vale cada centavo. Ele recomenda. Então olha aí. Se o norueguês diz que... É porque... É brincando. Mas realmente. Vale cada centavo. Cada centavo. Lindo mesmo. Aqui ó. Vou virar a câmera. Aqui são pássaros que vivem... É... Nessa região ali. Do penhasco. Aos ao redor do penhasco. Então tem desde gaivota até outros pássaros que eu não faço ideia de como que é o nome. Mas aquela dali ó. Aquela ali. Essa aqui. Eu conheço. Porque tem na Noruega inteira. Eu acredito que essas pedras sejam lá de fora né. Que eles não iam trazer pedras de outras regiões pra colocar aqui. E os pássaros também. Infelizmente são pássaros empalhados. Mas... Representam os muitos outros que tem lá fora. Aqui ó. Tem a história. Deles. Né. Em norueguês. Alemão. E em inglês. Nós saímos ali. Da sala de cinema. Subimos aqui. Aí o Hegel tava dizendo pra mim. Em português. Ah... Quanto sabe? Para filmar o ambiente. Para filmar o ambiente. Tem umas coisinhas aqui pra comer. Croissant. Bolinhos ali. Máquina de café. Waffler. Mais bolos. Bebidas. O Hegel tá lá na frente. Ele tava falando. Filma. Um bar pra quem é bebê. E a vista dá direto pra o mar. Olha isso gente. Muito. Tá dizendo que é o lugar perfeito. Na frente. Do mar. Aquecido. É muito bonito gente. Olha isso. Então. Como o Hegel diz. Já filmei o ambiente. Son. Muito bonito o ambiente. Muito bonito o ambiente. Tão fofinho. Falando português. Eu não aguento. Essa fofura. Nesse mapa aqui. Dá pra mostrar. Claramente pra vocês. Onde nós estamos. Nós viemos mais ou menos. Desse lado aqui. Que é a Hummerfest. Dirigimos isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Aqui ó. Você vê. Dessa parte pra essa aqui. É o túnel. Que eu falei. Pra vocês. Que nós estávamos. Embaixo da água. Inclusive. O nome dele. Túnel do Cabo Norte. Núrkap Tunnelen. E nós estamos aqui ó. Exatamente nessa pontinha aqui. Aqui. É aquela pontinha. Que o Hegel diz que é. Mais ao norte. Alguns metros. Ela está aqui. Então nós estamos. Exatamente aqui. E aí acabou. Não tem mais. Só água. Estamos agora. Num túnel de história. Você vai parando. E vai. Lendo. Toda a história. De diferentes países. Que aconteceu. Aqui. No Cabo Norte. Esse aqui tem até uma aurora ali. Vamos ver. Sobre o que é a história. Aqui é a foto dos primeiros turistas. E os primeiros turistas. E os primeiros turistas. De Itália. E ele era um vitoral. E ele era um vitoral. Ele era um vitoral. Ele era um vitoral. E ele era um vitoral. E ele era um vitoral. Francesco Negri. Francesco Negri. E eu dei errar. Está ali. O que eu mostrei. Agora há pouco. Os primeiros turistas. A virem. Ao Cabo Norte. Foram italianos. Nessa janelinha aqui. É quando. O Oscar II. Subiu. Ali ó. Subiu. Escalou. Aí tem também. A ilustração. Nessa época. A Noruega. E a. Suécia. Eram juntas. Então tem bandeirinha da. Suécia. Ali. Tem até uma capelinha aqui. Gente. Vou entrar rapidinho. Tem uma capela. Dentro. Do local. Tem noções? Para os acontecimentos. Envolvendo o Cabo Norte. Desde 1553. 1664. 1873. Lá fora. Naquele símbolo. Que o Oscar II. Estava. 1929. 1950. 1956. 1984. A estrada. Aqui ó. Foi. 1956. A estrada. Para o Cabo Norte. Foi aberta. Em 30 de Junho. Ou seja. Até. Antes dessa data. Não tinha a estrada. Que nós percorremos. Lojinha de souvenir. Aqui no. Segundo andar. Com. Souvenir. Acho que vocês já sabem. Acho que eu já devo ter falado aqui. Que eu tenho uma coleção. De imãs de geladeira né. Só que tem um porém. Os imãs tem que ter. Eu tenho que ter ido. No local. Buscar. Então. Não são imãs de geladeira. Que eu ganhei de presente. São imãs de geladeira. Que eu trouxe. Do local. Com a minha própria mão. E aí. Eu vou levar um daqui. Eu tô na dúvida. Qual que eu levo. Esse aqui. É. Sobre. Diferentes. É. Momento de sol. Aqui. Nesse local. Eu amei esse. Acho que eu vou levar esse aqui mesmo. Esse aqui. É sobre. O mesmo símbolo. Esse também. Diferentes momentos de sol. Esse aqui. São com. Símbolos típicos daqui. Mas eu acho que eu vou levar esse mesmo. O que vocês acham? Né. Que esse é o símbolo. Do Cabo Norte. Acho que vai ser esse. Na lojinha. Tem desde. Olha. O globo de aço assim. Pra você colocar na estante. Até quebrar a cabeça. Olha. Eu escolhi aquele mesmo. Que eu mostrei pra vocês. Que é esse aqui ó. Acho que vocês vão. Lembrar. Esse aqui. O Eger tá ali. Pagando. E eu tô aqui. Mexericando ainda. Fussando. Na lojinha. Vou olhar. Outra lojinha. De souvenir. Que tem aqui. No primeiro andar. Postais. Não tem por portugueses. Não tem por portugueses. Não tem por portugueses. Olha aí. O norueguês fazendo protesto. Que não tem. Nada. Tem alemão. Inglês. Norueguês. Francês. Italiano. Espanhol. Mas não tem em português. O Eger não gostou disso. Tinha que ter em português. Vocês tem um defensor do português aqui ó. Sabe um pouquinho de português. Essa lojinha aqui é um pouquinho maior. Tem xícaras. Mais xícaras. Bichinhos de pelúcias. Eger. Que não tá à venda. Mas tá aqui. Roupas. Chapéu. Roupa de criança ali ó. Almofadas. Bolsas. Bichinhos de pelúcias. Troll. Troll. Muitos troll. Muitos, muitos. E uma de geladeira. Só que eu já comprei o meu lá embaixo. Na lojinha menor. Então não vou comprar outro. Bolsas. Mais uma de geladeira. Meias. Ih gente. Tem muita coisa. Não vou conseguir mostrar essa loja toda não. Senão a gente fica aqui até amanhã. Renas. 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 O que são essas renas? Ah. Porta guardanapo. Você põe aqui no meio. E porta vela também. Você põe a vela aqui. Eita. Ia derrubando. Essa mania de querer tocar em tudo. Ia derrubando a rena. A loja é bem grande gente. Não consegui mostrar tudo não. Mostrei só um pouquinho. Já tô aqui quase na saída. Na parte de roupas. Vamos ter que ir. Temos ainda muitas estradas para percorrer. De volta pra casa. Então por enquanto. Da loja de souvenir. É isso mesmo. Eu já comprei meio uma de geladeira. Não vou comprar mais nada. Estamos saindo. O Cabo Norte é mundialmente conhecido. Por ser a casa da aurora boreal. Aqui no inverno é muito, muito, muito conhecido. Por esse fato. E no verão. Por conta do sol da meia noite. E também por ser o lugar mais cententro. Cententrional. Difícil. Da Europa né. Ponto mais ao norte. Mas a gente já tá voltando pra casa. Ficamos aqui mais ou menos 3 horas. Eu e o Eger. E agora o vídeo vai terminar por aqui. Porque eu já tenho muito clipe. Então você que tá aí até agora. Muito obrigado por estar aí desse outro lado. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau.